Olha, nós estamos aqui com um cliente, o Ronildo, e ele veio aqui porque ele está tendo alguns problemas com o cão da raça Beagle. Então, Ronildo, por que você adquiriu uma raça de médio porte e um Beagle? Quem te instruiu? O que te levou a ter um Beagle? Não, foi mais para fazer companhia para ele, né? Então, nós já temos um cachorro pequeno em casa, mas ele já está com quase 15 anos, foi assim, está bem velho. E que raça que é? Aí é um vira-lata mesmo, aquele fúdol com paulistinha, né? Aquela coisa assim. Ah, tá, bem claro. Aí nós queríamos um cachorro para ele, ele pediu, e aí tínhamos que achar um cachorro que se adequasse para a criança. E interagisse, tá. E aí falaram que o Beagle era um indicado também. Tá, o nosso tema agora, para os nossos telespectadores entenderem, é o quê? Primeiro, a escolha da raça tem que ser de acordo com o espaço que você tem, o tempo e as suas condições financeiras. Então, vamos lá, espaço. Você tem um espaço adequado? Você chegou a pesquisar esse espaço ou não? Não, pesquisar não. Assim, tem um espaço aqui, assim, é um quintal lateral e um na frente e outro no fundo, assim, né? Acho que... Confortaria um cão de médio porte. Sim, eu tinha, nesse mesmo espaço, eu tinha um mastim, nesse espaço. Só que ele acabou morrendo... Tá, você tem ideia que um Beagle é considerado um cão de caça? Você sabia disso ou não? Sabia. A gente vê nos filmes de televisão, naqueles filmes de inglês... Isso, legal. Caça a raposa, é isso mesmo, legal. Tá, outra coisa. Nós falamos do espaço, agora vamos para o tempo. Que tempo você tem para passear com esse cão? Você sabia que o cão exige um tempo de você todos os dias? Então, é por isso que eu procurei o pessoal para ver alguma coisa de adestramento, justamente porque eu não tenho esse tempo, né? Para trabalhar com ele, para andar com ele, então... Tá, condições financeiras. Mas, com certeza, então, você deve ter para poder adestrar e não só adestrar. Como você está me falando que você não tem um tempo... Ah, Sérgio, eu teria um tempo, vai, duas vezes, três vezes por semana. E o resto da semana? Ele vai ficar trancado naquele espaço, sem interagir. Então, o que acontece? A gente está tentando instruir os nossos clientes, os nossos telespectadores, a conhecer um pouquinho da necessidade do cão que ele tem de ter passear... Para poder passear e interagir. Por exemplo, socializar na rua, interagir com pessoas. Para quê? Para você ter um cão tido como sociável. Entendeu? Para poder você passear sem ter problemas de ataques, sem ter problemas de fuga. Entendeu? Então, eu acho que assim, o nosso intuito é esse. E qual o teu maior problema hoje? Com o bigo, com o teu cão. Qual é o teu problema? Por que você procurou a gente? Porque ele é muito teimoso, no sentido assim, está fazendo, urinando, tanto no quintal, dentro de casa, está começando a pegar coisa do baral, pegar roupa, já está entrando em casa, pegando coisa escondida e levando para fora e tragando. E aí você... Você, por ignorância hoje... Você não quer bater no cachorro, porque você fala, bom, não vai... Não vai adiantar, primeiro, isso mesmo, legal. Por exemplo, aí, bom filho, o que a gente fez? Ele não queria passar a mão, agora ele não quer tirar a mão. Por quê? Primeiro nós temos que o quê? Mostrar, olha, não vai te fazer nada, pronto. Aí ele viu que não vai fazer nada. E nós falamos, não pode bater no cão, não pode agredir o cão. Então, o que vai acontecer? Realmente, nós primeiro temos que mostrar, educar o cão, ou melhor, educar a criança, educar o cão, para depois você poder cobrar, haver a cobrança. Então, hoje, realmente, por ignorância nossa, ou ignorância das pessoas, quer dizer, desconhecimento de algo da educação canina, da psicologia canina, a gente faz, normalmente, errado. Então, a gente vai procurar instruir e mostrar isso para você. Mostrar como lidar, como educar e as formas de correção para o cão. Não, 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 não.